Muita grana, olha só, pega a história aí, um homem de 63 anos, oriundo do estado do Rio de Janeiro, aqui em Goiânia, há pouco tempo. Ele tentou sacar uma grana ali, tentou sacar 100 mil reais, dentro de um milhão de reais, de uma precatória, uma dívida a receber por uma pessoa, receber por uma ação, que ela entrou ali contra um órgão público. E aí, isso é informação pública, esse homem foi, pegou dessas informações, pelo que tudo indica, falsificou a documentação e foi lá tentar pegar o dinheiro, achou que ia ser na mãe, até pegou um pedacinho ali, cerca de 5 mil reais, pelo que apontam as investigações. Mas não deu tempo de pegar o resto, porque a polícia pegou ele primeiro. Está aqui comigo o delegado Alemar Santiago, da DEIC, da Delegacia de Investigações Criminais, que vai dar mais detalhes sobre essa história. Boa tarde, delegado. Boa tarde, boa tarde, Oloares. Trata-se de uma prisão em flagrante, feita pela nossa equipe na última sexta-feira, que acabou identificando um golpe milionário contra essa pessoa. Esse cidadão que a gente prendeu, ele, utilizando uma CNH e uma RG falsa, ele abriu uma conta bancária, se passando por essa pessoa, negociou a venda desse precatório, que no valor total original era de 2 milhões, e acabou conseguindo um milhão para vender por desconto por empresas que compram isso. Aí, para receber esse valor, ele recebeu dois cheques no valor de 400 mil e mais um depósito de 200 mil, totalizando aí um milhão de reais. Graças à rápida e cirúrgica atuação aqui da nossa equipe, conseguimos impedir a maior parte desse prejuízo, né? Conseguimos aí quase 995 mil de retorno. E até agora, ele falou como que ele ficou sabendo disso aí, como que ele arquitetou esse golpe? Em que pese, informalmente, ele falar isso para a gente, durante o interrogatório, por auxílio e por orientação do seu advogado, ele quis ficar calado. Queria que o senhor explicasse, pessoal, de maneira assim, bem didática, o que é esse precatório. O precatório, ele é um sistema de pagamento de dívidas judiciárias, no sentido de sentenças judiciárias contra algum órgão público. Nesse caso, era uma sentença judiciária que favorecia uma pessoa contra a União, o valor de 2 milhões e 200. Isso entra numa fila para pagamento, que não é pago de imediato, por isso é o precatório, é o sistema de pagamento. Então, ele queria vender um direito de receber que não era dele. Justamente. Então, no caso, se ele fosse exitoso no golpe, ele estaria prejudicando não o órgão ou essa pessoa, mas quem comprou o direito de receber o precatório? E imediatamente é a empresa que teria comprado esse direito, fala-se seção, que comprou a seção do precatório. E indiretamente também é aquela outra pessoa que teria que comprovar que jamais vendeu, que não era aquela pessoa que negociava com a empresa. Ou seja, certamente ocasionaria um imenso trabalho, tanto para o titular do precatório quanto para a empresa. Eu, Lóris, eu estava conversando aqui com o delegado, o pessoal da Polícia Civil, o homem que chama a atenção, um idoso, né, 63 anos, já é considerado idoso, poliglota, fala inglês fluentemente, morou nos Estados Unidos, estava aqui em Goiânia há pouco tempo, né, doutor? Isso. Inventou de aplicar golpes, a polícia achou, colocou a mão nele, ficou preso, pode responder pelo quê e pena? Perfeito. Ele deve responder pelo estelionato consumado, além também do uso de documento falso, por duas vezes, documento público falso, porque a gente pegou com ele um RG e uma CNH. Então, por duas vezes aí também a falsificação de documento público. Somada, a pena do estelionato aí dá um a cinco anos e a do documento público pode chegar a depender do caso até 12 anos de prisão. Obrigado, doutor Alemar, pessoal da Polícia Civil, Oloares. O chacana nunca é bom, mas na terceira idade é pior ainda, né?